Olá amigos sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Pessoal hoje dia 20 de novembro de 2021 nós estamos aqui meu nome é Jonas e nós estamos aqui para fazer o manejo necessário numa colônia certo então você nesse vídeo vai ver porque que precisa fazer esse manejo certo pessoal em plena safra do mel ok mas antes disso convidamos a todos a se inscrever no nosso canal deixe seu like ative o sininho da que diz todas e vocês que são inscritos o nosso forte cordial abraço certo pessoal a gente vai entrar aqui nessa mata e fazer esse manejo ok fique ligado aí pessoal é muito bem galera agora a gente vai efetuar a abertura nessa caixa o que que acontece aqui no outro dia que a gente veio tinha uma barba tinha um tanto de abelha fora aí pessoal só que como soveu e amanheceu bem gelado hoje o que que acontece elas se recolheram um pouquinho ali eu acredito que não largaram o enxame porque o enxame está bem forte da mesma forma olha só então por que que precisa fazer um manejo em plena safra porque essa caixinha passou o inverno é bem debilitada recebeu alimentação e tem bastante família embaixo né e também bastante mel então ela vai enxamear se nós não fazer o manejo correto ia botar numa caixa padrão logo olha só aqui a gente fez uma adaptação só que tem um detalhe né a tampa não vai fechar então vai ter que fechar com o plástico não vai ser problema certo então precisa fazer esse manejo pra que esse enxame venha a se desenvolver senão ele vai ficar parado se enxame aqui vai ficar estacionado nessa caixinha então se ele subir com família não faz mal desde que ele venha ocupar agora essa meldeira padrão certo galera já ia bater isso aí ó canel de beado esse galhozinho bem do lado aqui só incomoda a gente vai botar os quadros bem juntinho pra elas só ocuparem os favos pra não puxar mais nenhum favo no meio certo pessoal então como a gente vai fazer esse negócio vou ter que despregar aqui a facão eu não trouxe o martelo é isso aí cortar o esprego não encaixa ali muito bem até a gente trazer uma tampa provisória vai ocupar esse plástico vai ficar top né galera então precisa trazer a tampa de 60 que é o tamanho da meldeira vai aumentar o tamanho aí da telha é bom ter duas telhas né se for curta então a gente só vai explorar aqui então aí ó tá feito o manejo desse focorro desse enxame pessoal e também precisa fazer o manejo dos pneus fazer um quadrado aqui que é de clipe né e também fazer de colocar os tacos filma aqui a entradinha então está entrando bastante né olha só o alimentador vai ficar cada colônia tem o seu alimentador individual a gente só vai fazer abertura aqui como é muitas caixas pessoal a gente não tem eu não tenho a lembrança de como estava lá estava bem estava mal eu já não me lembro mais do que estava aí no outro dia então olha só está sendo ocupado 3,6,7 ripa no sistema langues então essa aqui que você vai transferir para uma caixa padrão que para fazer aqui a colocação de uma meldeira langstrode não vai dar certo porque tem 30 de largura por 40 então precisa fazer a adaptação por cima e por baixo então é complicado aqui é melhor transferir logo para uma caixa padrão então a gente vai só recolher o material avisando que esse manejo foi necessário aqui a caixa chenca vai ficar chenca e as demais vão ficar tudo langues essa aqui não precisa abrir porque eu nem lembro dela é a primeirinha tem um pneu ali tem um pneu ali tem um pneu sobrando? uhum muito bem então a gente vai usar ele é bem fácil tendo pneu sobrando então a gente recolhe ele para fora aqui que para fazer a montagem não é fácil fazer com viva e macacão a gente traz ele aqui fora faz a montagem dele e aí ele coloca e pega outro e traz aqui e assim a gente vai fazendo muito bem então pessoal deu para entender? a necessidade de colocar a melogueira né? para ainda colher um pouco de mel em cima dessas colônias até fazer o manejo adequado e colocar em caixa de cultiva certo pessoal? um forte abraço Deus abençoe a todos